E eu falo molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a DLC 3.0, sobre a terceira grande atualização do eFootball, né rapaziada, que sairá em breve. Vamos entender todas as informações iniciais que temos sobre essa próxima atualização, porque saiu nessa última quinta-feira a versão 1.0 do eFootball e a galera já ficou bem mais esperançosa, porque a atualização veio pra melhorar o jogo. Agora a galera tá levando um pouco mais de fé na Konami que as próximas também farão o mesmo papel. É claro, o jogo melhorou e melhorou muito, mano, mas ainda assim necessita de algumas melhoras pontuais pra deixar o jogo ainda mais top. Será que essa DLC 3.0 também virá pra isso? Vamos entender aqui nesse vídeo, rapaziada, as informações que temos iniciais sobre a mesma. Mas lembrando, antes do vídeo, poder deixar aquele seu like e se inscrever aqui no canal também vai ajudar pra caramba. A galera vai ficar por dentro de todas as notícias que sairão de Football e de FIFA nos próximos dias e nas próximas semanas. E lembrando também, rapaziada, fazemos live todos os dias na Booyah, tá aqui na descrição, me segue lá. Lives muito bacanas, onde vocês ganham picks, ganham gift card, ganham prêmios, é muito fácil, cara. Lembrando também, galera, esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, mano, você precisa baixar ele imediatamente. Porque nele você fica por dentro de todas as notícias que acontecem no mundo da bola. Agora chegando em fase decisiva dos campeonatos europeus, fase final de Champions League, de La Liga, quem será que vai levantar o caneco? Quem será que vai ser rebaixado? Venha logo baixar o OneFootball e fique por dentro de todas essas e muito mais informações. E sabe qual é o melhor de tudo? Tudo de graça, rapaziada. Além de dar todas essas possibilidades, você também pode acompanhar partidas ao vivo na palma da sua mão. Então, mano, você não tem ano de futebol? Aproveita que a hora é agora. Clica aqui no primeiro link na descrição e faça o download agora mesmo. Beleza, rapaziada? Beleza, 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 mano. Vamos falar sobre a DLC 3.0. Eu gosto de chamar como DLC 3.0 porque é como a gente que joga pés há alguns anos, tá familiarizado com essas atualizações, tá, rapaziada? Não é mais nomeado dessa forma, mas beleza. A terceira grande atualização, a atualização 3, tá, rapaziada? Chame como quiser, né, galera? Porque a versão 1.0 veio nessa última semana e incluiu graves melhoras no jogo. Grandes melhoras foram inseridas e agradando a maior parte da comunidade que praticamente antes, cara, a reprovação do jogo era maior que 90%. Agora, grande parte desse público aprovou e falou, beleza, Konami, tá indo pelo caminho certo. Agora é só seguir o bom trabalho que, sim, vai ter um grande jogo, um grande potencial. O que eu vejo na maioria dos comentários é, beleza, a jogabilidade foi balanceada, foi equilibrada, a gameplay tá legal, agora só faltam conteúdos. E possivelmente, sim, rapaziada, a DLC 3.0 virá pra isso. Se a 1.0 ficou devendo, pecou nisso, a 3.0, muito pelo contrário, não deve fazer o mesmo, tá, rapaziada? Porque a 1.0, beleza, deu uma grande melhora na gameplay, mas o que mais a galera reclamou foi quanto a times, modos de jogo, conteúdos no geral. E a galera, sim, apesar da gameplay ter surpreendido a todos, né, cara? É claro, poderia estar melhor, poderia estar muito mais, mas como a Konami tem nos decepcionado muito, a maioria das pessoas estavam com aquele pezinho atrás e acabou, mano, ficando bem surpreso com o que foi inserido. No sentido, conteúdos ficou devendo um pouco. E isso tudo sim, rapaziada, deve estar inserido, deve ser inserido, deve estar reservado para a DLC 3, para a terceira atualização do jogo, tá, galera? Ela aqui já deve estar pintando no mês que vem, tá, galera? Essa atualização aqui já deve estar pintando no mês que vem, com informações que foram disponibilizadas por algumas páginas, entre elas também o Renan Galvani publicou essa informação, galera, e falou, sim, um pouco sobre essa terceira atualização e vamos entender um pouco mais sobre ela, tá, rapaziada? Ela deve chegar já no mês que vem, no mês de maio, tá, galera? Essa será, sim, a grande atualização do jogo. A galera sentiu muita falta de times presentes no eFootball, né, rapaziada? Presentes nos times, né, galera? Tem muitas coisas que a galera sentiu aquela falta, né, mano? Poderia, sim, estar presente, tá, rapaziada? Mas, mano, a gente muito pouco sabe sobre ela, tá, sobre essa atualização, até porque deve sair mais informações nas próximas semanas, como será a atualização que vai sair já mês que vem. A Chrome Sim deve usar as próximas semanas pra liberar conteúdo sobre ela, né, rapaziada? Deve liberar algumas coisas através do seu site, coisas do tipo, aí se nós ficaremos sabendo um pouco mais, eu irei trazer pra vocês também, assim que sabermos de todas essas informações, né, rapaziada? Mas, no geral, sairá no mês que vem e, aparentemente, chegará o crossplay, né, rapaziada? Ou seja, vocês poderão jogar em diferentes plataformas com essa atualização, liberará, sim, enfim, o crossplay que é muito aguardado por muitas pessoas que jogam em diferentes plataformas. Espero muito, cara, que agora sim esteja disponível a possibilidade de vocês selecionarem um amigo pra estar jogando, tá ligado? Vocês colocarem lá um amigo, parearem com ele e fazer aquele amistoso online, né, mano? Porque muitas pessoas inscritas e tal, estribas que também são meus amigos, mano, a gente tenta, tenta, tenta parear e é quase zero, tá ligado? Eu não consigo jogar com ninguém esse fútbol, porque a possibilidade de parear na sorte é muito pequena, né, rapaziada? E, infelizmente, o jogo nos impossibilita de fazer esses amistosos online, né, mano? Não temos a possibilidade de fazermos amistosos com pessoas que a gente quer, que a gente possa selecionar e fazer, né, mano? Infelizmente, o jogo não parece essa como muitas outras possibilidades, né, galera, no online, né, mano? Mas é claro que será início, é apenas o início disso, tá, rapaziada? Mais conteúdos devem vir no mês que vem, fora o Crossplay, galera. Deve chegar a versão mobile já também, que é muito perguntado por muitas pessoas, porque muitas pessoas estão me perguntando direto. As duas perguntas que eu mais recebo após essa atualização... Três, né, mano? Três perguntas que eu mais recebo é o que eu achei, que eu já falei diversas vezes nas lives, quando que vai chegar a Master League e quando que vai chegar o mobile, tá, rapaziada? E essas duas coisas pode ser que cheguem já no mês que vem, né, mano? Por quê? Porque a Master League ninguém ainda sabe, porque a Konami já confirmou o Beleza, vai ter Master League bonito, mas ainda não falou muito sobre data, não falou muito sobre nem conteúdo, nem nada do tipo, tá ligado? Falou, e o pouco que falou, falou que vai ser pago, deve ser pago, deve ser gratuito, a gente ainda tem essa dúvida, tá, ligado? A gente ainda tem essa dúvida, tá, rapaziada? Até porque eles falaram já no início que seria pago, confirmaram 100% de certeza que seria pago, perguntaram e eles falaram que seria pago. E essa semana só daram uma nota lá no site que deixou um pouco a entender, eu não sei se foi por interpretação, se foi por tradução, que seria gratuito, tá ligado? A gente ainda não sabe, eu ainda acho, tá ligado? Que deve ser pago, tá, rapaziada? Até porque, mano, como eu falo pra vocês, eu acho que deve ser pago por conta de sentido, mano, porque eu não acho que faria muito sentido eles liberarem um conteúdo que não dê lucro pra eles gratuito, assim como já tem o próprio Brinkin, e gratuitamente eles querem se espelhar bastante no mobile. E mobile não tem gratuitamente a Master League, né, rapaziada? Então, sim, faria um pouco mais de sentido eles venderem a Master League, não que, é claro, a maioria das pessoas aprovaria bem mais e é gratuito, isso é óbvio, tá ligado? Mas, mano, eu acho que deve ser legal, sim, também eles cobrarem pelo modo, porque isso, sim, vocês sabem que quando o negócio é vendido, oferece uma qualidade um pouco melhor, né, mano? E como a gente já não teve que pagar pela cópia do jogo, acredito eu que só a versão da Master League deve vir em um preço bem reduzido, tá, rapaziada? Então, se vir pago, fica tranquilo que não virá no preço de um jogo novo, tipo R$350, tá ligado? Deve ser um preço bem reduzido e, é claro, que virá com a qualidade melhor do que se fosse gratuito, por exemplo. E como a gente já não foi obrigado a comprar o jogo, eu acho, sim, que talvez é interessante o Clowney também vender a Master League, mas aí vai da opinião de cada um, tá, rapaziada? Vamos aguardar pra ver, né, mano? Pode ser que chegue a Master League, beleza? O modo edição é esse tipo de coisa, tá, rapaziada? Já no mês que vem. Ainda não sabemos sobre data, né, mano? Vamos aguardar pra ver, tá, galera? E, é claro, mano, o mobile deve chegar mês que vem já, né, mano? Porque, cara, o mobile teve atualização de temporada no final do ano passado, recebeu mais uma atualização grande recentemente, mas, mano, no geral, a galera do mobile está ficando bem desapontada, né, mano? Após que essa versão 1.0, o mobile não tem recebido grande atenção, eu acho que já mês que vem a Konami já deve colocar para o mobile, já que o Dream Team já foi lançado, esse mesmo modo que deve ser prosseguido para o mobile, tá, rapaziada? O Konami deve ser, é claro, manter o mesmo modo para o mobile, né, mano? E causando, sim, consequentemente, a extinção do MyClub, né, galera? E vamos ver como é que vai funcionar no mobile, eles devem detalhar mais através do seu site nos próximos dias, já que deve sair mês que vem já, nas próximas semanas não se espantem, se já saíram informações oficiais sobre o mobile, tá, rapaziada? Vamos aguardar bastante sobre isso, né, galera? E, mano, beleza, vai sair no próximo mês já, até porque era um conteúdo que já deveria vir na DLC 1.0, com exceção da Master League, que viria um pouco depois, o mobile já deveria chegar junto, o Steam já deveria chegar junto até o modo edição, o crossplay, esse tipo de coisa, tá ligado? Então, por isso que eu acredito que já chegará mês que vem, né, mano? Até porque, se não fosse adiado, já era pra ter chegado tudo isso e muito mais, né, rapaziada? Mas com os adiamentos, infelizmente, ainda estamos bem carentes de conteúdo dentro do jogo, né, rapaziada? E é claro, mano, vamos aguardar porque o jogo será sucessivamente atualizado, né, mano? Aparentemente, deve ser basicamente esse o conteúdo, né, cara? Não sabemos de Master League ainda, né, mano? Até porque esses tais modos, acredito que nem eu, nem a Konami saiba, se vai poder ou não por incluir já no mês que vem, se vai esperar até a próxima atualização, se vai esperar até a outra. Eu quero muito que chegue esse ano, tá? Eu espero muito que chegue esse ano, né, galera? Até porque, né, mano, é um conteúdo que já era pra chegar esse ano, tá? Se não fosse adiado todas essas implicâncias, até porque essa versão 4x0 já era pra chegar lá no dia 11 de novembro, vale a pena ressaltar, e a Master League era pra chegar esse ano, né, galera? Se apurar adiar até 2023, mano, vai ser ruim, né, mano? Então esperamos que já chegue, se não na próxima, já na seguinte, tá, rapaziada? E o período de atualizações da Konami, mano, deve se manter por base de dois em dois meses, até três meses, tá ligado? Da mesma forma em que eram lançadas as DLCs do PES 21, de dois em dois meses, três em três meses, tá ligado? Que vão liberando as atualizações e vão implementando conteúdos dentro do jogo. É claro, deve chegar Master League, Master League, coisas desse tipo, tá ligado? Eu não sei se eu quero me preparar algum outro modo inovador fora o Dream Team, até porque todo o marketing foi feito em cima do Dream Team, então eu muito pouco acredito nisso, a não ser, mano, que daqui depois que libere Master League, esse tipo de coisa, eles pensam em algum modo adicional, né, cara? Até porque precisa, né, mano? Até porque o FIFA tem muitos modos adicionais que faltam, que ficam devendo no eFootball, tá ligado? Então sim, mano, é interessante a Konami pensar em mais modos para entreter a rapaziada que está jogando o jogo, tá ligado? Mas isso aí a gente não sabe, né, mano? Eu não sei, por agora é impossível, eu acho difícil acontecer, até porque todo o marketing foi destinado ao Dream Team, que já está aí para nós jogarmos, nada foi dito, nada foi nem especulado sobre o novo modo, mas isso tudo só chegará com o tempo, a gente só saberá sobre todas essas e mais informações com o tempo, tá, rapaziada? Então vamos aguardar tudo o que tem para sair nos próximos dias. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham curtido, clica no gostei, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, eu vou ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e... falou! Tchau!